Pra quem me acompanha aqui no canal e até mais fora do canal em si, sabe que eu sou muito fã de Dragon Ball, é uma das minhas obras preferidas, eu amo essa obra do Akira Toriyama. E bom galera, recentemente nós tivemos o anúncio do novo jogo de Dragon Ball, né, que o anúncio foi feito há um tempinho, mas agora no The Game Awards a gente teve um novo trailer do jogo com novas informações, um trailer mostrando aí um pouquinho da gameplay. O jogo absolutamente lindo e hoje eu vou trazer pra vocês todas as informações que nós temos até agora deste game, que é um retorno muito esperado da série Dragon Ball, né, da série Budokite em caixa. Então pessoal, é um game muito aguardado e vocês vão saber tudo sobre este título hoje aqui neste vídeo. Pessoal, então foi revelado agora oficialmente o nome do jogo que é Dragon Ball Sparking Zero. E esse nome pode ser aí um pouco meio que inusitado e confuso pra nós aqui, né, a gente que não é do Japão e tudo mais, mas pessoal, vale lembrar que a série Budokite em caixa lá no Japão também era conhecido como Sparking. Então, por isso, né, que a Bandai resolveu unificar agora o nome, pegou o nome do Japão e tornou esse nome, né, um nome mundial agora. Então, não é mais Budokite em caixa, é Budokite em caixa e é Budokite em caixa e é Budokite em caixa em zero e deve ser meio que um reboot da série e tal, né, até porque tem ali, né, o zero na frente. Mas então é essa explicação, tá pessoal? Ainda é sim uma continuação da série Budokite em caixa e tudo mais. E o ponto muito importante é que este título, pessoal, está sendo desenvolvido pela Spike Chansoft e essa empresa é a mesma empresa que desenvolveu os jogos da série Budokite em caixa lá atrás, galerinha. Ou seja, a Bandai trouxe a mesma empresa pra trabalhar no jogo, pra mim isso é muito bom. Afinal, né, estamos aqui falando da empresa que mais conhece esse estilo de jogo, né, a série principalmente. Então, que bom que a Bandai trouxe o estúdio de volta, colocou nas mãos deles, porque, obviamente, a chance de dar certo aqui, até pra eles fazerem algo, né, que eles queriam fazer de diferente na época, pode ser feito agora. Tô bem animado, pessoal, com essa informação. Esse game, ele é considerado uma sequência de Budokite em caixa 3, galera, que foi o último jogo lançado da série, se não me falha a memória, é 2006, 2007. E esse jogo, pessoal, essa série, tá, Budokite em caixa, fez um sucesso enorme, gigantesco, na época do Playstation 2, principalmente. Eu tenho certeza que se você tem quase aí 30 anos, certamente você jogou muito Budokite em caixa com seus amigos e tudo mais, porque, pessoal, isso aqui era uma febre. Todo mundo jogava, era muito divertido, era muito legal e é um game muito aguardado mundialmente, que agora, finalmente, nós teremos a sequência. O motor gráfico vai ser feito, né, o jogo vai ser feito na Unreal 5, pessoal, e você olhando, né, o trailer que vocês, até vou deixar aí de fundo pra vocês verem, né, o trailer gameplay e tudo mais, que foi divulgado recentemente. A gente nota, né, que o jogo tá com um visual muito bonito, pessoal, mas, ainda assim, mantendo, né, aquele padrão clássico já dos jogos de Dragon Ball, naquele estilo gráfico que a Bandai trabalha há um bom tempo, tá? Mas, assim, olhando, pra mim, pelo menos, tá muito bonito. Gostei bastante do visual do jogo, vamos torcer, né, para que a Unreal 5, agora, fique mais tranquilo que os jogos saiam aí mais otimizados, né, bem otimizados. Mas, fiquei feliz, né, que o jogo vai ter um motor gráfico bem novo no mercado. Sobre as plataformas de lançamento, galera, foi confirmado que nós teremos lançamento aqui para Playstation 5, Xbox Series S e X e PC, ou seja, pessoal, mais um jogo exclusivo de nova geração, tá? Então, a antiga geração não vai receber o game, então, PS4, Xbox One e tal, já tá de fora, e somente a nova geração e PC irá receber esse jogo aqui. Colucci, sobre a gameplay, como é que ficou? Pessoal, o jogo ainda mantém, tá, a perspectiva de uma câmera livre em terceira pessoa do personagem e também contará com cenários destrutíveis. Algo ali que é a marca registrada, né, do Dragon Ball Budokai Tenkaich, da série, de você ter essa câmera por trás, uma câmera livre, né, que você anda ali, o mapa, como você quiser, você pode voar e tudo mais. E os mapas desse jogo, né, as arenas eram bem grandes, elas eram completamente destrutíveis e o jogo vai manter essa essência que, óbvio, não pode mudar, porque é algo ali que a galera mais gostava nesse game, né, de você ter a luta bem livrona, assim, no ambiente e tal. Então, cada pessoa, né, que tava jogando num coop local ali, você conseguia ver a câmera em terceira pessoa, ficava dividida, né, na tela ali, quando você jogava em dois, e cada um tinha sua própria câmera, sua própria imagem. Então, tipo, não é um 2D que todo mundo vê a mesma câmera, não. Isso aqui é uma marca muito forte do jogo e eles mantiveram, obviamente, para o Sparking Zero também. Pessoal, nesse trailer gameplay, tá, que a gente teve aí, a gente teve a confirmação de alguns personagens que estarão disponíveis no jogo, que são eles. O Goku Blue, né, ou seja, podemos também imaginar que a gente vai ter Goku normal, Super Saiyan 1 e 2, Super Saiyan 3, e certamente, né, já que tá no Blue e vai ter, né, a fase super aí, quem sabe, a gente tenha também a transformação dele do instinto superior. O Vegeta Blue também foi confirmado, então esperem todas as versões do Vegeta nesse jogo, incluindo, claro, o Super Vegeta. Teve o Frieza aparecendo, o Cell e o Majin Buu, que são os vilões, né, principais da série Z, ou seja, né, se o Super tá ali, o Z também tá. Foi mostrado o Kuririn, o Yantia, Tenshinhan, Mr. Satan, o Trunks do Futuro, pessoal, o Android 17 da versão do Super, Android 18, o Jiren, o Bergamon e o Broly, tá, do Super também. Não é o Broly do filme, tá, é o Broly do Super, do Super, que é o Broly, né, canonizado e tal, que tem aquela armadura e tudo mais, né, usa aquela mantinha amarrada na cintura e tudo mais, né, que é o Broly do filme, novo, do Super, não é o Broly do filme antigão. Então assim, o GT, por enquanto, né, do que a gente viu, não apareceu, tá, pode ser que, enfim, eles sigam a série principal e no futuro, né, lancem o GT, mas certamente, pessoal, Dragon Ball GT, é muito difícil jogos de Dragon Ball não ter a transformação do Super Saiyan 4, uma transformação muito querida do Goku, do Vegeta, então certamente a gente terá também, tá, numa DLC futura, mas por enquanto, pessoal, esses aqui são os personagens confirmados, é importante lembrá-los que o Budokai Tenkaichi era muito conhecido também por ter muitos personagens, tipo, chegava a ser bizarro o número de personagens que nós tínhamos dentro do jogo, tipo, eram muitos, pessoal, muitos mesmo, tá, então certamente esse número aqui vai aumentar muito mais, se eles colocavam, nossa, era uma loucura, velho, era muito personagem mesmo, então certamente esse jogo terá ainda muitos personagens, mas a gente sabe como é que hoje em dia funciona, certeza que vai ter personagem por DLC, não é igual antigamente que vinha tudo no jogo, então vamos aguardar, mas por enquanto, pessoal, são esses personagens. O jogo terá legendas e interface em português do Brasil, pessoal, segundo a página da Steam, porém, galera, infelizmente, segundo a página da Steam, nós não teremos dublagem, infelizmente, jogos como Naruto, Cavaleiros Zodíacos já vieram dublados por parte da Bandai e Dragon Ball ainda não foi dublado, tá, Dragon Ball, pessoal, que é o anime, né, desses três, ele é o mais popular no Brasil e é muito doido ver que, né, a Bandai não dubla o jogo aqui, né, enfim, não sei porquê, o próprio Endo Bezerra, que é o dublador do Goku, já falou sobre isso, né, que eles têm muito interesse em dublar o jogo, né, os jogos de Dragon Ball, mas que depende, claro, da cliente, que é a Bandai, e eu espero que isso mude no futuro, né, quem sabe aí, tem na Steam que não vai ter dublagem ainda, mas eles anunciem mais pra frente, seria muito legal, velho, muito legal mesmo ter um jogo de Dragon Ball, né, dublado em português do Brasil, com as vozes clássicas, né, do Endo Bezerra dublando, né, o Goku, enfim, vamos aguardar, espero que isso mude demais, e pessoal, por enquanto, nós não temos, até então, numa data de lançamento oficial do jogo, ou uma janela de lançamento, tá, não foi falado nada, então não deram, há um ano, não, não deram nada, mostraram esse trailer, esse game, né, esse trailer gameplay do jogo, mas eu chuto, pessoal, tá, que, pelo que foi mostrado, eu acho que esse jogo chega no ano que vem, tá, é a minha opinião, meu palpite que o game chega em 2024, e mais pra frente a Bandai deve fazer esse anúncio, mas, estão aqui, pessoal, as principais informações de Dragon Ball Sparking Zero, vocês estão animados? Eu tô muito animado, velho, muito animado mesmo, porque isso aqui é um super jogo, é uma série icônica de Dragon Ball, que traz aí, né, um formato de gameplay que os fãs gostam bastante, e vamos aguardar, né, torcer pra chegar em 2024, bem redondinho, bem feito, tá na mão do Spike Chansoft, que foi a empresa que fez o jogo anteriormente, então, eles sabem o que eles estão fazendo, e novas informações, pessoal, eu compartilho com vocês aqui no canal, beleza? Pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia!